Live faca hein guys, bora aí véi Bora, bora Não, não tem o código na Nesha véi Ah, mas qualquer coisa usa o ETA Mas, porém Pode usar o ETA né mano Pode usar o ETA aí É o ETA mesmo? O ETA, o ETA, o ETA mano, poucas O ETA véi Rapaziada, chegou o mês mais aguardado do ano na Nesha Store Sim, o Novembro Black É o mês inteiro com ofertas de Black Friday Cara, preço assim, só na Nesha Store Então acessa a Nesha Store usando o cupom o ETA E ganha um desconto muito nice É nóis Bora, vamos de jogo aí galera Bora, é nóis hein Ele tomou uma de esquerda e uma de direita Uma de esquerda e uma de direita É só uma, será? Ai, 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 ai Ai, isso Storm Muito forte mano, boa Boa, boa, vamo, vamo É isso galera A gente vem forte nesse pug mano É que qualquer coisa se eu errar vou botar uma culpa em ti Calma aí, quem que fala? Justo O Storm aí né, tá muito baixo Tá bem embaixo do Storm né É, o mic dele assim até no TS É Vamos lá Beleza Ponto trocado Mano, eu de preferência tô B Tá, eu tô janelão Galera, pistol Eu janelão Eu tô com 1.024 NAC base CT NAC base CT Vocês três lá na B no pistol, tá? Beleza Dá o pezinho no bomb Alguém fica pulando por info E o outro fica fora É um bom setup Beleza Pega pé vocês, Storm Aí eu pego a info aí Recuo ali mano E o Ricardo pode jogar no L Ele vem em safe Tem aí NAC, tem né Não, só pescando velho E voltou já Ó, vou cair rato Nada rato Nada Nada top mid Tá, vou ver palácio agora Bang arma B Estourada B Smocaram E os bang smoke, calma Não entraram Entrou, entrou Com a minha cabecinha já, Cogu Não entrou Tá NAC, dá uma recuada Tá, cuidado liga Vocês que estão dando backup Cuidado o janelão Beleza, beleza C4 aí Tô com você, tô com você NAC Tá, tem um palácio Eu vou abrir Tá, já tinha jungle já mano Eu falei mano Cuidado aí Tem banco eu acho NAC, eu vou abrir pro banco 3 Banco e... Liga e caverna Acho velho Salve a colete É, eu queria fazer esse cara vir Não vem aqui, mas não vem Não vem O cara que morreu ali Da jungle Eu avisei velho Tô girando base CT Cuidado o janelão Barra Ali Quando tá dando backup Se a jungle não é nossa Vem todo mundo junto com CT velho Se a jungle não é nossa A gente dá o backup ali Pela base CT mesmo Com todo mundo Dá pra gente forçar Eu boto pra gente forçar Força, força Vamo aí velho Quem que tá jogando lá comigo aqui? O Storm Força aí Storm Fica próximo lá da Pode ficar em cima do palácio Em algum lugar Eu vou taguear os caras e você mata E eu tenho... Vou scout no L No final do round eu vou Esmocar um passagem já Palácio Ó, eu tirei a cara do meio Tem que ficar roce Ah, vou colocar uma caverna então Você ficar de cara falace aí Ah, então é uma caverna Cadeira já O cara botou a cara antes da smoke explodir L... É, tudo Já tem tudo L, ligação Jungle Ó, informação importante aqui Os caras tão falando aqui no chat Que os caras são cheios de fakezinho Esse time velho O cara já conhece Ah, eu enrolei demais Valeu, valeu Menos 90 Puta merda Ó, se liga Vai os 4 Vai os 4 Os 4 avançando L lá Os 4 avançando L Eu vou fazer uma flashzinha aqui da... Bora Da jungle Só vou pela janela Que senão vai ficar muita gente lá, cox Aí eu pulo se tiver smokada Relaxe Volca, 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 relaxe Tem caverna, para de flechar não Não, nada... Um meio agora só Peguei, peguei o meio Acabou o meio Vamo aí, vamo pra lá Entrou lá, entrou lá, entrou lá, galera Não passou fogo ainda, não passou fogo ainda Flash aqui atrás de mim Tem um fogo, um fogo Ahn... 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 Peguei um banco Mais um banco aí Já salva, já salva Pode salvar Você flash ali atrás de mim, eu mato esse cara, cox Então, é que ele tinha dado informação que ele não tinha passado fogo Daí quando eu puxei a USP, tipo, o cara falou que passou fogo, daí... Foi tarde demais Não é Ahn... Eu também vacilei ali, eu tinha que ter matado o cara mais rápido Quer dizer, eu nem matei ele Tá de boa, vamo aí armado agora Ahn... Faltou alguém botar comigo na liga ali quando eu falei que a gente tinha passado fogo ainda A gente pegou certeza, o cara veio seco Aguinha pra se hidratar todo mundo, hein? Já tomei Importante, importante já ganha De 81 no molequinho Bora Storm, cê consegue me dar uma dava, Storm? Eu dropo uma K aqui, hein, mano Se tiver... Ahn, esquece Eu to sem respawn Alguém dá... Cê tá A, né, Nack? Aham Chega flechando uma... Vamo deixar meio cê Tá Tá Quem tá comigo aqui? Tá sem nada, né? Paguei uma, paguei mais uma, cox Paguei duas Já smokearam o janelão, tá? Tô girando pra liga Eu smokei a liga Eu smokei a liga e tô com o C aqui Eu vou smokear palaço aí pra... Tem cadeira Tem cadeira já Eu to mirando só se passar... Tá, vou entrar Tomas... Ele não tá esperando, véi Ele não passa não, né? Ele não passa não, né? Ele não passa não, mas eu tirei a cara agora Caiu já bombe Tinha pelo menos dois meios Tem liga, liga, liga Peguei, peguei Mais um entrando liga, morreu Mais dois liga, dois liga Nossa, tomei dois liga, véi Nossa, que eu pinei nesse moleque Que merda Ele me deu uma balinha também, muito bonita Ó, ó, presta atenção É... Ó, o Eta, você que tem mais... Ah, vamo comprar, vamo comprar Vamo comprar cox esse round, véi Só pistolinha, só pistolinha Só pistolinha Eu vou deixar rato aqui, véi Tá, o resto fica aqui na arco comigo Compra granada aí O Eta fica do fogo Fica mirando aí do fogo A gente fica da default aqui segurando granada, véi Boa, boa, boa Mas dá bom esse round, véi Quando você atirar a gente joga, véi Nada Nada Nossa, eu entrou de liga já Passa do L, um rato, um liga Acho que é padrão deles, guys Tem uma HE aí Dois, dois, dois liga, mais dois Vambora, vambora guys Ah, agora sai onde que eu to de alto Eu vou jogar da liga esse round, tá? Eu vou passar tentando pegar o cara ali da caverna se ele estiver pescando, mano Só vai Vou jogar do jungle então Tem um joga ali Tem que jogar ele Vai se gerar, um liga Quer rocar o CT, Kogu? Ó, calma, tô Tô cravando um pouco o palácio Eu preciso espirrar já já, véi Pode espirrar? Tem um descendo rato Ó, esborquei Eita Sai, eu tenho um liga Tem um B, tem um B, tem um B Caralho Eu tô girando base CT, tá? Tem B aqui, mano Pode ir, véi Eu tô cravado só caverna Tem um cozinha aqui varando o B Tô cravado caverna, laranja Smocar o B aqui Peguei um B Tem mais? Não, só vi uma, né? Mas pode ter Ah, agora eu sou o pé de janela aí, né? Peguei o do pé Boa Ó, eu vou flechar uma caverna e vou mirar ali Boa, Nack Tá meio, meio Vem, Nack, vem Fleshei meio De lado pra liga Boa 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 isso, galera Nice Caio CSR Valeu pelo sub, parceiro Tamo junto Seja bem-vindo aí na live Ah, eu vou botar a cara aqui no meio De SG Vamos alotovar, tá? Eu tô pela A aqui, pela liga então, mano Eu vou avançar a hélice Se tudo não der combate eu vou embora, tá? Ah, apagou errado, velho Dominando o meio Eu acho que eles não vem bem esse round, hein, velho Eles moqueam a palácio pro C Smocaram... Smocaram L Entrou já? É, ainda não Passando L, peguei Eu tô girando bastante Tem um B Tem um tapete B, mano Molotovou van Eu tô rotacionando aqui pro Sombra Vou ficar aqui cravadinho só Cuidado com ele, Weta Cuidado com ele Eu vim e molotovei a B e tô vazando já, tá? Tô girando pra A, mano W, P, R, C Valeu pelo sub, parceiro Eu tô na A aqui, já no fogo, mano Quer que eu olhe o quê? Palácio? O ideal seria que você Ficasse vendo aqui espaço, eu ligado Eu vou ficar bom Ele é meu Ah, então agora é ele seu? Então tá Eu vou flechar uma caverna Não da cara tapete Olha palácio, olha palácio, tá? Vou flechar a caverna E vou dar uma olhada a liga agora, beleza? Mira aí liga, eu tô virando só pra janela por enquanto Palácio Vou virar palácio agora Passo B e tem L também Recuei do L Tô mirando caverna, tô caralho Passo B também Já passou o L aí pro Moscou? Pode ter passado pro Moscou, isso sim Tá, tá, tá Smokei o L Acho que o cara vai marotar nessa smoke aqui, viu? Smokei a B Tô com você aqui, Cogs Tô com você aqui, Cogs Eu tô bem fei... Ah, em C4, janelão, janelão Pra A, guys Ai, eu tô meio do tapete, mano Nossa, pini, liga Na hora que eu sair, velho Oh, mano Ai, ele tava muito esperto Ele tava muito esperto Ele tava muito esperto Esse aluco Eu dou uma W Eu morri pra Maria Mouse, foi isso? Compro aí Cogu, pega aí, ó Maria Mouse? É, é o Nick ali Oh, vou avançar meio aqui, tá, guys? Vamos quebrar esse meio aí Se ficar nesse jogo lentinho aí, velho Sim, sim Tá osso, velho Alguém atira aí, na smoke Na smoke, cara, velho Rato é meu, Nick Tá, tá Dois e meio, dois e meio, dois e meio Tem dois e meio zoado aí, Ricardo Fica aí de mira que você mata, velho Um rato, mano Devia ter esmocado ali, rato Peguei bolts Peguei L Peguei um L Tem a chance de ter mais um zoado, velho Vou voltar Joga safe aí, ué 3x2, galera Tem liga, tem no meio Se for pra liga Mole janela Mano, eu só vejo se cai aqui, velho Tem bang, liga Acho que é boa você girar pra base aí, Storm Nossa Aí ele tá muito forte E tem um apoio Tá janelão Era B ou era L isso? Ah, não vi Já era, já era Acho que era L mesmo No, mano Bateu no lugar totalmente Mano, você pode aguardar isso aí, ué Tá hard A gente compra no próximo Você vai ter uma pra dropar E aí Cara tá querendo entregar mal E faturar mal Melhor ainda Fraturou, hein Fraturou, hein Nice Só dropar uma agora E o resto não tem, velho Coguzinho Só alguém vai ter que forçar aí, velho Toma Eu dropo Eu dropo? O Ricardo tem que comprar Eu dropei uma Famas aí Não, não O Ricardo tem Puta Agora já foi, velho Ficou com duas armas ruim Dá pra ficar com um Não, mas tem uma UMP só Mas tem a Famas Entrou um caverna, morreu Tá, a gente não ganha esse round Eu ganhei esse caverna Peguei uma AK aqui Tem um B marcando rato Caiu, Cogun Estou mirando embaixo Você tá olhando rato, Naki? Ou está escondido Não, estou escondido Entrou caverna, velho Tem um palácio na direita já Peguei palácio Eu vou flechar caverna Flechei caverna Boa Ó, o cara ficou cegão ali, mano Vai na direita, direita, direita Direita da caverna Boa Só queria uma arma melhor Mano, se eu tivesse no seu spawn Eu rusharia muito forte naquele rato Ricardo, depois se... Vai da sua pra... Flecha por cima? Tem um WB Faz aqui, faz aqui, Ricardo Nada a meio, Cogun Quasei Calma aí Não, pede, não, pede, 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 pede Vou fazer ganho no seu pé Puta merda Forest, Forest, Forest Forest Peguei Forest em cima, em cima Último, em cima Cogun 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 Caralho, velho Boa O Ricardo tá mal de radar ali, velho Velho Velho, não entendi onde que era o pé, porra Era só ir ali onde eu tava, velho Alguém precisa de arma? Alguém precisa de arma, não Tó, eu vou fazer uma AKW aqui pra mim também NAC Joga pra liga, barra janelão essa NAC Vou lá, vou lá janelão Aquele L-Ping que é dominado, porra Beleza É eco deles, guys, cuidado aí, velho Ah, eu já vou jogar pra AK, Storm Eagle, meio Storm Caverna é minha, Storm Grenade Cuidado de um rato só, Ricardo Passa o palácio Passa o palácio Peguei caverna a um, vou molotovar Molotovei Na boca é do palácio, ele tá mirado, velho Fazer uma granada caverna E uma smoke, logo na sequência, velho Tem caverna de Eagle Ó, tem palácio caverna, velho C4 tá caverna, tá? Rato Boa Que time, velho Bora, bora, bora Arbado agora de volta, hein E eles perderam o round na B forte lá, velho Eu tô respawn Eu tô respawn pro meio Alguém da B quebra pra mim Alguém da A chega flechando meio rápido Eu vou cair pro meio Vou tentar dar um pick lá na frente Flash aí, Storm Flash aí, Storm Vai, cubo, vai Caverna não Que nem esquina lá Pode tá passando L, tá? Passou, passou carro Não, L não Mas carroça já passou Eu tô mirando palácio um pouco Caverna Fez uma smoke Mais caverna Mais caverna Bangou Tá entrando Mordei palácio Deixei uma caverna e tô girando base CT Tô girando base Liga, 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 liga Liga aí, carroça Liga aí, carroça Foi a Helio da liga Do, do, do Carroça Falácio Eu devia ter ficado na A, velho Sabia que será, velho O fogo foi plantado Vamo aí, gente Gosta de jogo assim Jogo difícil, mano Vê se é o primeiro de 10 Que a gente vai ganhar Ueta, é importante você salvar, tá? Pizza da Doom, menos um real no RAP, velho Mano, Alp é minha arma, velho Sim, sim Tamo bem de grana Vamo aí, velho Tá suave É, todo mundo tem, velho Coguzinho Ah, o cara saiu Tó Ó, você me faz uma Alp? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Valeu Eu vou tentar pegar a caverna De novo aqui pelo Eu mal tô ver aí, Coguz Nada, eu não vi nada Tem, 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 tem Morreu Dominou o rato, tem rato Car... Ah, liga rápido Entrou, entrou a liga Peguei liga, tinha um rato também 4x3, galera Esmocaram uma coisa na B aqui Janelão é a brecha, tá? Mano, B é... Tinha um rato e um carroça Ele passa, né? Na boca da liga, da... Caverna, caverna Entrou, né? Dois cavernas entrando Tá maroto aí, Storm Eu vejo esse passa-fogo, Storm Coguzinho 2x1, galera Cuidado aí, cuidado aí, jungle Cuidado, jungle Nada, nada, nada O cara deve tá chegando agora Tá aqui, tá aqui Não, boa Tá muito forte, Storm Aonde no game, velho? Fazer esses dois aí agora Eu preciso de drop Alguém dropa? Cadê tu? Eu aceito também Aqui, tá Pode comprar, eu tenho Cadê, cadê, cadê o drop? Cadê o drop? Peguei, joguei Eagle, meio Passou já Vou flechar... Esquina 1 Peguei Mas eu na carroça Eu tirei a cara Eu tirei a cara Passou um B de Eagle Pode trocar tiro Os caras tão de Eagle, velho Tem um Eagle bem colado aqui na B, mano Baixa aí de você Tá avançando B aqui 4x3, galera Tinha 2x3, galera Tinha 2x3, galera E eu tô mirando o P aqui Você tá mirando liga aí Quem tá pego? Tá varando o B de É um B e 2x3, velho Tá mirando liga Tá mirando liga? Liga Ricardo, tem uma flash de tapete? Tenho Banguei Nossa, fiquei muito cego Liga, 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 galera Liga Deve tá rato esse É, acho que esse aqui era da B Liga, mais um Já tá na liga Boa, boa Adoro já na... Boa, já peguei Peguei, já peguei, peguei Último round, galera Ó, acho que eu vou pegar aquele meio aqui, hein, mano Tô no spawnzinho aqui Tem uma M4? Tenho, meu lindo Toma Comprar tudo, compra tudo Eu vou pegar essa B aqui, mano Essa B não, esse... Esse meio aqui Tá, eu tô... Vai lá, sócio Bora, eu vou malotovar, cox Prolei Ok, B soba Ih, já é no meu cara B aqui, rápido Tira a cara do meio, pode passar L Tô gravando o mercado aqui, mano Boa Passou um Comeu, já comeu, já comeu tudo Cudeu, véi Ah, não Tem fora este van já, fora este van Um, porra este... Pode ter Mogy, tá? Em cima da van Mogy clear Forest Peguei Forest, Bomb, Colt, Colt Default, Default Nossa, valeu velho Tá de boa, tá de boa pra virar Ganhar esse pistol hein, bora Qual vai ser, Colvis? Tem algum pistolzinho roubado? Ah, aquele lá dos 3L da... Dá pra fazer, dá pra fazer Vamos, compra a bomba aí com você Tá, vai, vai 3L, guys, com a C4 Ó, eu dou a call quando for pra vocês irem Cê quer fazer, cê sabe fazer smoke da Liga aqui, Colvis? Consigo, consigo E aí eu faço da... Do... Do... Do Django Vai dar bom Vai, 2, 3 e... Go Vou flechar uma Calma, calma CT O Django tá smokado aí Ganha a cabecinha pra nós Pode ir, pode ir, L O cara, um Liga, um Liga nos explotou Vai pra B, vai pra B Aham, vamo voltar, Colt Vai ter mercado, guys Puxa, tapete se pá, mano Pode ser, pode ser, mas eu tô... Eu tô aqui, velho Vai ser mercado, vai ser mercado, guys Ó, nada no tapete Boa Storm Ele comeu, 2 Mercado 3, eu acho que todo mundo no Mercado Acho que se você atirar, eu abra aqui Eu tô onde? Tô carvado, L Abre na porta, abre na porta E eu abro janela Boa Porta, porta, porta Nossa, eu pinei muito fácil em ele Meu Deus, skip nada, velho, eu dei 98 nele Vamo aí, vamo aí, continua, mano Ó, se liga, quem tá cá aí, velho A gente tá sem respawn, mano Mano, flash aqui pra... flash aqui na B Eu pego o info, velho Já prepara pra entrar Eu faço, né? Fica 1, fica 1 na... Fica 1 na roldando, guys Porque aí se tiver muito... Se tiver 5B, eu já aviso, velho Eu tô com... Carminha, velho Ó, eagle janela Quando você quer flash? Pelo jeito vai ser... Puxa o rato, 1 Pegou a informação dos 4, mano E pegou o info aqui também, velho Vamo voltar pra A Volta pra B, volta pra B, tá? Ô, volta pra A, volta pra A, tá? Tá Tem avançada aí, Kogô? Tem 2 aqui, guys Só aí, só aí Só vai ter... Ó, tomou um hs aqui Não vai ser no máximo 2 na A, velho Só vai rushando aí E se não tiver todos aqui Desmocou o que, Kogô? Mas CT Tá rápido, guys Só vai Eu não olhei muita coisa, tá? Eu só atropelei aqui pra jungle Bom, bomb é nosso Tem um CT, mano Só planta Plantei aqui Ó Fiz alguém CT Plantei caverna, hein? Em cima do Bolt Em cima do Bolt Varei um Tem um Peguei? Varei Tem um scout? Morto Vou eitar pro C, Kogô Ele tá de 12, tá de 12, né? Não, ele vai querer guardar Ah Um base CT E um 12 aqui na base também Acho que tá no cantinho do janelão aqui Acho que tá no cantinho do janelão aqui Boa Morreu, era ele? Plantou pra frente? Não Plantou pro fogo Mercado último, vou matar Tira a cara, tira a cara Tomeado Ai caralho, ele me matou Boa, boa, boa galera Vou eco seco deles agora Ó Vou rush a A Flash aqui Na real ó, a gente pode fazer o seguinte Vai 3,5 na mira lá Eu vou rush a palácio, o Kogô flecha pra mim E fica ligeiro pra entrar A só E vocês na mira de arma na mão 100% do tempo Com vocês C4, vocês de arma na mão o tempo todo Flash aqui pra mim Não, 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 vai 6,2,1, meio, mano Flash, 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 flash Pode fechar as duas direto Nossa, tem aqui, tem aqui Tem mais uma? Ah não, velho LL 2L, 2L Mais, 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 mais Mais um, mais um Mais um dentro do palácio agora Mais um L? Peguei Saída do palácio é meu, velho Fica tranquilo Caio bomb, caio bomb Default Mano, os cara forçaram de novo, velho Aug, esse... Cês viram que cês mataram bem ou não? Aham Pistol, pistol Era pistol Tinha um CZ, tinha um Aug Então não sei, velho Vamos fazer uma Ezek A É, uma funda? Foi Ezek, foi Ezek Dropa aí, por favor Alguém smoke a passagem Eu dropo Smoke a passagem e eu vou tacar coisa aqui pros caras acharem que a gente iluminou Só vou tacar uma molo, na real Smoke a passagem, alguém? Eu tô indo para o palácio, tá? Alguém smoke a passagem Alguém smoke a passagem Quer uma bank também ou não? Não, não, Renat Mais nada Eu vou botar pra A já Eu tenho smoke a cabecinha aqui, mano É bom fazer as botas aí, velho É bom fazer as botas aí, velho Tá botando smoke a CT Eu faço CT Smoke a no palácio agora, Kogs? Vamos esperar então Vamos esperar um pouco Um cabecinha e eu acho que tem um em cima aqui Aqui no... Em cima do palácio Tá, se cadê a arma na mão o tempo todo você como Ó, acho que tem Eagle Acho que tem... Eu sei Acho que tem Eagle na CT, velho Espera um pouco, espera Vai, guys, prepara Pode fazer, pode fazer Dois, três, Eagle Amolei esse sanduíche Vou deixar alguém em cima do palácio Tô cego Pode ter areia, hein Amolei areia Peguei banho Morreu o banco Tem banho CT? Plantei pro jungle Planta aí, planta aí Vou bagar, baguei Cuidado costas Cuidado costas Cuidado costas Jungle 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 e cabecinha Um de vida, jungle Caralho, é só jogar o plant, guys E cabecinha Tá Tô mirando se passa pro... pro... pro bomb Não passou ainda Salvaram, hein? Já era, já era Boa, 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 boa Caramba Aí já me deu um... Almei pegou no escape ali, que meu amigo Boa, boa Era boa tentar atirar armas do cara mesmo Só deu 23, maluco Ó, você me... Me faz uma Alpe aí... ah não, o Kogu já tá Ó, eu vou tentar pegar o cara passando ali pra... pra ligação, velho Tá Vamos dominar o meio esse round, guys Alguém sabe a arma do outro cara que ficou ali Eu fiz passagem, eu podia fazer de janela Eles tem arma boa, com a vida Vou flechar uma na B aqui e já vou girar pro meio, tá? Desmoquei o L Vamo dominar o meio, bora Tem uma flecha? Eu abro aqui na frente, mano Não, pode abrir, tá? Desmocado Boa, vamo passar pra A, tá? Ó, flechou uma por cima do, né? Janela, mano Peguei Peguei Vamo 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 Fica aí, fica aí, cara Entra aí Aí, boa A gente vai subir agora Vamo autovar o L aqui, a gente sobe e liga Tamo subindo liga, Kogs Entramos o jungle já, velho Joga vocês dois jungle aí, eu vou pro... Pro bomb Peguei Moscou Nada sanduíche, só pode ser areia, velho E smokei palácio, velho Nada, nada, Kogs Vou plantar aqui Dá a cover CT só Nilba Boa Tem a dada aí Tu xingou ele ou tu falou oposição? Não, oposição É isso Alguém me faz aí É save deles agora, velho Valeu Ah, cadê eu que eu vou? Aqui, 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 aqui Aqui Oh, rola aquela zackzinha A de novo, hein, velho Alguém smoke a passagem só? Eu faço, eu faço Vai rápido Eu vou causar meio, espera eu jogar todas as bombas meio, aí vocês começam aí, tá? Tá Vamo fazer o seguinte, vamo entrar de arma na mão, vem, vem, sem smokes, vem, 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 vem Um janelão Um janelão Um janelão Um janelão Vai Dois Três E bora Tô girando já Faz recurso aí quem tem, velho Tem jungle Faz recurso quem tem, faz recurso quem tem Jungle morto, jungle morto Peguei o jungle Isso Boa Tem palácio Palácio, um E você ganha nele Vou esmocar aqui pra plantar, guys Vocês tem todas as grenades, galera Gasta aí, gasta aí, velho Pegou do palácio, eu acho Pegou do palácio, eu acho Pegou do palácio, velho 4x3 agora Cabecinha Cabecinha Caralho, achei Boa 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 Vou te descer o último Ah não, tô ligado Ah, fiquei sem barra Na cabecinha Cogu tá sem naif 16 de vida, mano Relaxa, relaxa Tô mirando em cima só Você tá mirando em cima? Tô, 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 tô É, só que tem um corpo Ele pode te ver da cabecinha aí Passei Correu Guardou, guardou, guardou Pode ir atrás, pode ir atrás Pode ir atrás Foi pro meio, Cogu Pra carroça Se passei, mata ele Sentado na cabecinha Foi estranho Cadê a carroça, Cogu Nossa Cadeira Caralho, eu não comuniquei Real Que merda, desculpa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caramba, eu não comuniquei, velho Desculpa aí, velho Na moral Relaxa, ó Eu já até tirei a mira Achando que eu tinha matado ele Por que que esse cara tá dando risada aí? O cara tá carente Não, o moleque me bateu Agachou na cabeça Eu vou passar reto aqui no meio Ó, não faz barulho bem Eu vou tentar pegar um Três, três, três Três, três Um caiu o rato, um caiu o rato Consegue Puxa o meio aqui, galera Te ajuda Calma, ele tá chegando Liga um Liga a janela ou eu tire a cara, mano Ih, o meu sanduixar aqui, mano Tá Eu tenho smoke, molotov e HE, mano Dá pra gente fazer execute B aqui No, no Contar tudo do Cogu ali, velho Tá Faz essa da esquerda Faz essa da Da porta que eu faço da janela aqui Estou esperando o cara pular aqui Não pulou ainda Bora, bora Prepara os smokes aí Segura, segura mais Segura mais T mantenha, corre lá Vai, vai, vai Caimor gew Eu deveria ter caído de AK ali. Dropa aí, por favor. Vamo aí, relaxa, eu ganhei esse round. Quer AK ou esse G? Ah, pode ser AK, mano. Eu vou cravar a liga. Não smoke a passagem, não smoke, não smoke. Vou cravar a palácia. Eu vou pelo rato aqui, guys. Avançando L. Avançou Liga, avançou Liga, velho. Ah, tava invocado, mano. Ah, tô mirando L, mirando L. L de AWP. Não falaram. L de AWP, mano. Tô girando pra A com vocês, beleza? Peguei Dive volts. Boa, boa. Tô acelerando. Não dá, hein? Dá pra ganhar. 3x2, galera. É, nossa. Jungle 1. Bangou uma CT, hein? Pode mandar recuo. Eu vou plantar pra frente, beleza? Beleza, beleza. Tá com pressa, esboquei. Bangou uma CT, Storm. Vai. Cabecinha. Boa. Boa. Bora, guys. Tô respawn aqui pro meio. Smoke a passagem, alguém. Vamos dormir na meia esse daqui, ó. Drop uma K aí, o Ricardo. Smoke a passagem, só segura um pouquinho. Segura dois segundinhos só pra eu pegar o cara janelão, velho. Aham. Pode unlockar já. Fiquei cego, fiquei cego. Tá lá de cara. Colchou, chegou bem. Colchou bem. Colchou bem. Colchou bem. Eu não sei, velho. Mas acho que vai estar nessa fresta aqui. Aham. Um van e uma WPL. O cara tá ali. Pegar esse WPL aí, Storm. Valeu pelo sub aí, Orbachal. Valeu, garoto. Sempre ajudando aí, mano. No, smokei errado. Dá o pé aqui. Ah, tá smokeado. É, dá de qualquer jeito. Peguei um. Tem mais um embaixo do L, mano. Peguei de cima da caixa. Vou botar aqui, mano. O Spark tem um avançado aqui. Eu to miado, velho. A gente tá sem grana. É melhor guardar isso aqui, Storm. A gente vai ter pra próxima, hein. É, eu consegui. Ó. A gente vai ter pra próxima, hein. Ó. Siga o que a gente vai fazer, ó. Eu vou jogar tudo meio ali de novo. Eu vou... Ah, eu não vou ter nada. Ueta. Joga, joga tudo ali no meio. Alguns smoke a passagem aí. Eu vou palácio. Depois que causar meio, a gente vai fazer uma entrada rápida aqui pra A, beleza? Eles tão batendo bem forte ali no meio, velho. Eu tô palácio, tá, velho? Quem faz o que aqui na A? Quem faz aí? A gente vai ter smoke só a cabecinha de Angle. Tá bom, tá bom. Quem vai fazer? Eu faço a cabecinha. Você e o Storm. Vai. No, o L me deu pé aqui, mano. Vai, dois, três e gol. Subiu a escada com algum um. Aham. Areia em cima. Tomei de CT, tomei de CT. Peguei areia. Peguei em cima. Boa. Tomei ainda. CT um. Esquerda que eu vou. Esquerda, na esquerda. Peguei CT. Vou plantar pro CT agora. Liga, 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 liga. Liga, liga o cabecinha. Flechei, flechei. Flechei também. Liga, liga, liga. Boa. Boa. Que bala, Nack. Bora, guys. Aquela que foi na confiança. Duas balinhas no pente. Ou é ela ou... Só tem a do desespero depois. Ó, eles tão fundido de grana. Ó, galera, se liga. Esse round, aquele round... Que eles vão avançar. Nack, eu botava fé nem... Eles tão avançando ali toda hora, velho. É, velho. Alguém cola no Lack lá. Alguém armário cola no Lack. Alguém vem comigo, olha rato. Tô contigo. Deixa pro gol. Vai no AUK só, vai no AUK. Deixa só eu... Eu não vou avançar, não. Relaxa. Peguei o nosso palácio. Recuei. Eu acelerei a B aqui, galera. Só vai, só vai, Kogu. Já vou com C. E em cima do P. Em cima do P. Em cima do L. Tem um L avançado. Lá pro meio. E em cima do P. Cravei L, Kogu. Cê tá virando o quê? Mercado, Mercado. Tá. Mercado é smoke. Eu vou jogar L atrasado, velho. L, 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 L. Peguei L. Boa. Era esse? Mano, eu vou dominar esse L pra nós aqui, velho. Pode estar costa esse? Pode. Costa é difícil, velho. Só se rolou um Murphy absurdo. O cara que... O verde foi pelo rato? Não. Eu vim pelo top mid. Se ele vai chegar ali, pode estar ali. Eles tão guardando lá pra terra. Ó, a boa é... Quem tá armado vai. Tipo, eu digo, sem C.A.W. Tá, Nack? Não vamos tentar entre... Não vamos dar W pra eles, não. Tem um aqui comigo. Tem um comigo aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô chegando, né? Peguei. Boa, Weta. Boa, Weta. Quem tá com um AK vai. Quem tá com algo investindo os cara velho. É, mas o cara tava aí. Não. Só vai... Só não queria morrer ali pra bomba. Só isso. Bora, guys. Ó, galera, galera. É o outro round. Vamos jogar igual. Beleza? Joga igual. Eles vão avançar esse... Dropa um. Tá na mão. Eu dropei também. Ó. Ricardo, eu vou pra laço. Fica aí na moita aí na A, beleza? Tá. Avançou antes, tá? Smokou pra avançar B. Ó, tem Eagle, beleza? Tem Eagle na A. Tá. Cuidado que eu não fiz nada aí, né? Tá. Quer uma bang dentro? Vou briar, não. Vou briar, tá? Cogs. Tá. Eu tô palaço aqui, mano. Eu tenho certeza que vai ter um cara em cima aqui. Eu vou fazer uma molotov tabelada aqui, mano. Boa, Nacky. Banguia da lâmpada. Boa, Nacky. Boa, porra. Mano, eu tô avançando esse rato aqui. Peguei esse meio, velho. Vai ter cabecinha ou embaixo dela da liga aí. Cuidado. Mano, o rato costas, velho. Peguei o rato costas. Cabecinha, cabecinha último. Cabecinha último. Boa, parou, parou. Boa. Ai, ufa. Caraca, velho. Ai, rapaziada. Obrigado aí pra todo mundo que apareceu na live. Tamo junto. Um abração aí pra cês. Deixar o host Z1 aqui, Monstro, EnsaMuOne. E... Valeu. Falou, guys. . . hallway. . .